É isso aí galera, estamos iniciando mais um vídeo para o canal Estrada Alucinante, novo canal. Hoje eu estou aqui na cidade de Paranapoema, aqui no Paraná. Estou aqui de frente à oficina do nosso amigo César. César, como é que é ali? Oliano, né? Pera lá, olha lá. Automecânica Oliano, peças e serviço. Aí, você quebrou seu carro aqui na região, só ligar para o César, mas não tem número ali que vai ligar. Aí, tinha que apunhar o número ali. Aí, aqui é a oficina do menino aqui. E aqui, pode ficar isso, vai passar assim. E aqui, está o dono dessa arte aqui galera. Esse camarada fez essa bicicleta aqui em fundo de quintal. Quanto tempo você gastou cada bicicleta dessa aí? Fala para nós, sem vergonha mesmo assim. Não precisa ter vergonha não, eu sei que você não tem. Sem vergonha, não tem como falar sem vergonha isso aí. Fala para nós aí então. Essa preta aqui, quanto tempo você gastou para filmar ela? Ah, essa daí nas horas vagas mesmo, eu passei aí uns três meses. Três meses? Três meses. É sério mesmo? Essa foi a primeira, né? Tá, mas me fala uma coisa aqui. O que é original de bicicleta mesmo é essa parte aqui? Daqui para frente é uma bicicleta. Daqui para frente você pegou o dono bicicleta e aqui para trás você fez? Isso aí foi tudo feito. Você fez as peças aqui? Tudo. E esse pneuzão, que moto que é isso aqui? Uma moto da Yamaha. Da Yamaha. Da 1100. Pessoal, e pensa numa bicicleta levinha. Eu vi aqui, ele falou para mim dar uma volta, galera. Eu falo, rapaz, não vou contar nem pedalar, mas pensa num trem que é leve. Mais levinha mesmo. Mais leve do que aquelas... Fala, a CC. Não tinha aquela CC de pneus em fino? É a... Aquela 10. É, aquela brisa. Mais leve que aquelas bicicletas lá, pessoal. E olha essa outra aqui, ó. Essa aqui foi menos tempo, você já estava mais prático? Essa aí já estava prático. Você já sabia o que ia fazer? Só que essa aí só foi mais de bicicleta mesmo. Só foi essas partes de transmissão e banca. O resto foi feito tudo manual. Tudo manual. Tudo ideia sua. Rapaz, ficou bonito, hein? E aí, pessoal? Quero ver o comentário de vocês. Vai, agora vem cá. Você está fazendo a terceira, você falou. Estou fazendo a terceira, galera. Você vai vender? Aí eu vou ter que ver ainda. Se eu vou ter que vender, se eu não vou vender. Ah, mas você vai fazer. Você vai põe aonde esse monte de bicicleta? Deixar em casa lá. Olha lá, o herdeiro lá. Já está de zoio numa. Deixar em casa de enfeito. Não, vai. Tem que fazer para vender. Ficou top. Ficou bom mesmo. É isso aí, cara. Aí, pessoal. Quero ver. Agora você vai fazer o seguinte. Eu vou dar uma volta no aqui. Você vai me filmar aí. E não trema. E não treme não, filho. Então, vou andar nessa amarela de novo. E esse Baltazar tem história para contar, viu? Espera aí. Eita cara alinhada, hein? Rapaz, se eu for contar minhas histórias, dá um livro. Pai do céu. O homem é alinhado. Rapaz do céu. Que um bonito. Ah, não. Não, rapaz. Isso aí é a partida dela. Só nas pernas mesmo aí. Vamos lá. Filma aí. Vai lá, Lucas. Qual é o outro, Lucas? Rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. Meu bem, é bom mesmo, cara. Iiu. Rapaz, o homem é alinhado, rapaz. O homem é alinhado. Olha, olha. 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 Olha que bicho. Como é que é o pescocinho? Rapaz do céu. Não, agora você vai andar nunca. Rapaz, esse homem, eu vou falar a verdade, rapaz. Olha que beleza aí. Não vou ser. Aí, galera. Agora vai o dono da arte. Vai dar uma volta aqui agora. Ó, bicha maluca. Pô, vou andar nessa aí também. Aí, galera. Olha o dono da arte. Ela é levinha, pessoal. Não é pesada, não. A bicicleta é leve. Você olha aquele pneuzão lá, você pensa que é pesada, mas não é pesada. Aí sim, hein. Primeira vez que eu vejo um pardal andando de bicicleta. Vamos ver. É mesmo. Não, não. Vai de novo, vai de novo. Olha. Agora tá na levinha, não tá? Olha como é que muda a facinha, cara. É, nada. Então, galera, fabricação caseira desse maluco aí, ó. Eu falo que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Mais um aqui pra ser estudado pela NASA. E tem mais um. A NASA, pra estudar o brasileiro, tem que fazer um curso. Não é assim, não. Agora, deixa eu ir nessa aqui agora. Deixa eu ir nessa aí agora. Só que eu não vou bater em marcha, não. Não, bate em marcha, rapaz. Aí. Aí. Eita que homem alinhado, hein. Bate em marcha aí, rapaz. Bate em marcha. Vai pra cima, vai. Não trabalha pra mudar de marcha, rapaz. Nossa, cara. Põe uma marcha dessa no meu gol. Vai. Agora pesou. Aí, bate em marcha, bate em marcha. É, nada, cara. Quanto você volta no meu gol? Rapaz, vamos fechar negócio. Vamos fechar negócio aí. Vamos fechar negócio aí. Você quer, né? Epa, é só você mesmo, cara. E aí. Aí, pessoal, ó. Ele vai... Tá fazendo a terceira e você vai vender. Vamos ver qual das três nós vende. Tá, mas vamos falar sobre o valor, né? Não é só... Você falou que aquela dali ofereceram seis contos já. Seis contos, mais de lá. Aí, pessoal. Essa daqui, ó. Já ofereceram seis pila pra ele aí. Seis mil nessa daqui, ó. Não, galera. Vocês têm que ver. O trem é bom demais mesmo, rapaz. Ó aí, ó. Ficou top, Pardal. Parabéns aí pela... Pela ideia sua aí, cara. E é levinha, bicho. Achei que era pesado. Quando eu vi ele, falei... Ah, vou andar nesse nada, rapaz. Você tá doido? Bem levinha. Mas é isso aí, cara. O negócio é ter essa ideia. Tá. Você gastou nessa aqui? Assim, vamos falar em tempo e em dinheiro. O que você gastou nela? Só de peça foi três e quinhentos. Três e quinhentos. Só esse pneu você falou mil e oitocentos. Mil e oitocentos. Mil e oitocentos. Quanto agora tem? Ah, dezesseis. Aquela é a área de dezesseis. Aquela é dezesseis, né? Isso aqui já é dezessete. Já é da Ronde. Isso aqui? Aí, pessoal. A área dezessete. Cara, o freio a disco, cara. Ficou top, hein? Freio de moto. O freio de moto, né? O disco, sim. Que lá também é a mesma coisa? Não, aquele lá já é o freio de bicicleta mesmo, normal. Ah, já é o normalzinho mesmo. Essa aqui ficou... A cor dela é bonita, né? Aqui, você tem ideia de mudar que nem aquele ali? Você tem ideia de ponhar tipo o que, Liza, morto e o seu dozinho ou não? Você põe de moto, mas fica mais pesado. É, vai ficar mais pesado. É verdade, fica bem mais pesado. Mas ficou bacana, cara. Parabéns aí. Bom, galera, é isso aí. Se você se interessar em alguma coisa aí, quer deixar no telefone, qualquer coisa, já tem a encomenda pra você fazer uma? Eu entro em contato com tudo e depois nós se compreendo. Ah, então falo sempre. Vocês deixam no comentário, se você se interessou aí na bicicleta, quer comprar uma, pra você tá com a namorada, com a esposa dando uma vortinha na rua aí, você deixa nos comentários aí que eu vou tá respondendo vocês e eu entro em contato com ele aqui. Beleza? É isso aí, galera. Um abraço pra vocês, tudo que é de bom e até o próximo vídeo, se Deus assim, eu se permitir. Pardal? Pardal, cara. Tem um amigo meu que tem um canal que é Pardal também, o Rony. Eu assisto o Veziconto do canal do Veziconto. De vez em quando vai passar aqui. De vez em quando vai passar aqui. A hora que você vê um golzinho branco passando esse TV Pardal, fala lá a minha TV. Eu assisto o canal dele, Veziconto. Do Rony, você vê também. Mas é assim, obrigado. Valeu. Valeu pelo vídeo aí. É isso aí, galera. Um abraço. Fui. Fui. Fui.